Música Ontem, o Código de Defesa do Consumidor completou 24 anos. O conjunto de leis existe para garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados e também estabelece obrigações aos fornecedores. E é para falar um pouco mais sobre as mudanças que o Código sofreu ao longo desses anos, recebemos aqui no estúdio o Clóvis Ocada, diretor do Procon de São Leopoldo. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Clóvis, mais uma vez para essa conversa com a gente. Para falar sobre o Código de Defesa do Consumidor completou ontem, 24 anos. Qual a importância do nosso país contar com esse tipo de lei? Código é uma grande conquista para os consumidores. Na verdade, são 24 anos, mas nós que trabalhamos com o Procon e nós consumidores, na verdade, somos todos consumidores, nós estamos todo dia no mercado de consumo, então a gente tem nossos direitos amparados pelo Código, é uma grande conquista. Na verdade, nós temos aqui diariamente fazer valer o Código, na verdade, o Código está ali para o consumidor utilizar ele, os estabelecimentos precisam ter ele à disposição, existe uma lei federal que exige isso, tanto do comércio como os serviços precisam ter o Código à disposição do consumidor. E o consumidor, ele precisa ter mais acesso, ter o hábito de olhar o Código, ver os seus direitos, questionar o Procon, porque é até uma questão de cidadania mesmo, a gente poder exigir o que nos é assegurado. A gente, às vezes, demora tanto para conquistar nossos direitos e, na verdade, às vezes a gente nem tem conhecimento, às vezes. Então, o Procon, ele trabalha bastante com essa questão do conhecimento também do direito, através dos consumidores conhecerem o seu direito. E quais foram as principais mudanças, então, que o Código trouxe para a vida dos consumidores desde que foi criado? O Código, ele sofreu, ultimamente, algumas alterações. O PlanDEC, que é o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que ainda está em desenvolvimento. Ele tem três eixos principais. Na verdade, ele vai trabalhar mais sobre a parte de... dando mais poderes aos Procons, principalmente. É o que nós esperamos, que nós que trabalhamos com o Procon na esfera administrativa, a gente quer poder oferecer uma gama maior de soluções para o consumidor. Então, esse é o que nós esperamos, aguardamos esse PlanDEC. Tem algumas medidas que estão sendo beneficiadas, o consumidor sendo beneficiado. E o Procon está sentindo algumas alterações, algumas mudanças. O próprio... a gente vê as resoluções da Anatel que vêm trazendo para o consumidor mais transparência nos serviços. Então, tudo isso nós acompanhamos de perto. E a gente até traz para o consumidor isso e pede até que ele acompanhe, porque é um direito, na verdade, não só do Procon, ele oferecer esses direitos, mas é um direito de todos nós, que todos nós consumimos isso, né? Em relação ao comportamento desse consumidor, quer dizer, de 24 anos atrás para cá, ele realmente está fazendo valer esses direitos, está indo atrás? Vocês que trabalham com isso diariamente, percebem que as pessoas realmente querem ir atrás dos seus direitos? Nós percebemos que as pessoas, cada vez mais, vêm procurar o Procon, né? Se hoje nós pensarmos que, do início do ano até meados, agora o início de setembro, tivemos em torno de 7.200 atendimentos no Procon de São Leopoldo. É um número grande, se formos pensar, né? 7.200. E a gente imagina isso com o código há 24 anos. A gente fica pensando, fazendo um exercício de raciocínio, como as pessoas, antes do código, como elas lidavam com essa questão da relação de consumo? A quem elas iriam recorrer? Recorreria somente ao judiciário? Como é que o judiciário estaria hoje, né? É um exercício que a gente faz todo dia, e no Procon a gente traz para o tanto atendente ali, que está ciente do papel que ele tem, esse papel de poder dar aos consumidores essa questão de cidadania, porque não é o valor, né? A gente sempre diz para o consumidor, não, não é o valor que vale. Venha pelos seus direitos, cobre do fornecedor, é um direito seu. Então, isso a gente deixa bem claro, tanto para o consumidor, e o atendente a gente sempre deixa ele bem claro ali, olha, vamos exigir o direito do consumidor. E quais são os maiores motivos de reclamações aí dos consumidores? Hoje, no Procon de São Leopoldo, por áreas, nós temos, primeiramente, os produtos. Produtos, na verdade, a gente acredita que, devido à facilidade de crédito no mercado, a gente tem bastante questões de produtos, principalmente a questão de assistência técnica. Na verdade, hoje, se formos pensar, hoje a gente compra sem ter dinheiro, um cartão de crédito, o que a gente não consegue comprar com um cartão de crédito. O comportamento do consumidor também vem sendo alterado ao longo desses 24 anos, ou até mesmo os produtos que eles acabam aí comprando, a questão do próprio celular, de computadores, enfim, são produtos que, muito tempo atrás, também não fazia parte aí do dia a dia do consumidor. São produtos diferentes, são formas de comprar diferentes. Então, na verdade, o consumidor, que ele está tendo o acesso mais facilitado ao cartão de crédito, ele tem que ter essa educação também para poder aprender a comprar com cartão de crédito, porque é uma facilidade muito grande a gente poder simplesmente passar o cartão e receber o produto. Mas, na verdade, isso tudo tem um ônus para o consumidor. E o ônus vem, e vem pesado. Se o consumidor ficar inadimplente, ele vai ver, vai ser muito difícil para ele. Então, a gente sempre bate muito nessa tecla do consumidor, que o consumidor tem que estar ciente, fazer um consumo consciente, ele saber se realmente precisa, porque a sociedade hoje está muito consumista. O consumo, a TV, a gente liga a TV, o comércio de produtos é o crédito facilitado, agora crédito está negativado. Então, na verdade, o comércio sempre está se reinventando para poder oferecer mais dinheiro, mais formas de consumir. Então, o consumidor tem que, cada vez mais, estar ciente de como o mercado está funcionando e como ele tem que se adaptar a essa nova forma de consumo. Então, o consumidor, ele tem que ter sempre essa reciclagem também. Claro, a gente fala muito do consumidor também, mas os estabelecimentos, eles acabam cumprindo realmente esse código? Eles têm essa noção de que é importante fazer isso? Essa é uma outra tarefa que o Procon também tem através da fiscalização, né? Porque, na verdade, um comércio onde o fornecedor está ciente das suas obrigações, o consumidor está ciente, na verdade, ele acaba beneficiando tanto o comércio local, na verdade, ele se fortalece, né? E, na verdade, esse é o objetivo do Procon. Porque, na verdade, o Procon, ele não pode ser visto como o Procon de um lado e o fornecedor de outro. Na verdade, o Procon, ele atua, na verdade, contra o mau fornecedor, que não faz adequação ao código. E o mau fornecedor também, ele acaba não colaborando também com o comércio, até, às vezes, atuando de forma até a desleal contra o bom fornecedor. Então, isso, nós gostamos sempre de deixar bem claro isso com o fornecedor, né? Que a gente trabalha bastante na questão de harmonização de relação de consumo. Tá certo, Clóvis. A gente tem os contatos, então, para quem quiser saber mais. Está sempre bem informado, né? Claro, sempre importante, né? Mais sobre o Código de Defesa do Consumidor pode ser o site do Procon, né? Que é procon.rs.gov.br. E aqui em São Leopoldo, o número do Procon é 3526-5144. Isso mesmo. E quem quiser o atendimento presencial pode comparecer lá na sede do Procon, das 8 da manhã até as 2 da tarde, não é isso, Clóvis? Exatamente. A gente agradece muito o espaço da TV Unicinos. É muito importante esse espaço, a abertura para o direito ao consumidor. O consumidor, somos 24 horas, estamos sempre consumindo. É importante cada vez mais o consumidor estar ciente dos seus direitos. Todos nós somos consumidores, né? Muito obrigada, Clóvis, pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. 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 O que é isso?